Uma mensagem pleidiana. Despertar da pomba. Amados, nós os saudamos. Desde o ano novo existe uma forma pura nascida no planeta. Uma estrutura completamente nova foi criada e ativada. E essa forma envolveu a Terra com uma essência e se interlaçou nas camadas multidimensionais do planeta. Essa estrutura foi forjada nessa conjuntura para apoiá-lo para ser capaz de transformar e acelerar o seu despertar. Mudando a sua consciência para o multidimensional do seu eu superior. O projeto desse processo é habilitar você para começar a viver de uma perspectiva diferente de compreensão e clareza dentro de suas vidas cotidianas. E a ver, sentir, testemunhar ou ter um saber da verdade que sempre existiu além da ilusão do drama tridimensional. Cada um de vocês tem o potencial de engajar-se totalmente com o seu aspecto único da luz de Deus. Agora, conscientemente, utilizar esse aspecto superior do eu. Essas aberturas se originaram do corredor de luz ancorado na Terra. Aqueles de vocês, em um caminho consciente, que estão se engajando ativamente em seu coração, são capazes de se impulsionar para a frente, para se fundirem com o nível mais elevado do seu estado desperto. Dentro da sua única luz divina. Este processo é um aspecto da profecia do novo amanhecer, que foi colocado em ação para o seu planeta e humanidade para este tempo. Vocês vieram aqui para ter essa experiência direta de viver na Terra, em um estado consciente de despertar. A pureza da essência coletiva da consciência de Deus está atualmente utilizando o corredor de luz para construir uma outra forma expansiva dessa estrutura. Isto é para apoiá-lo individualmente em sua busca para experimentar completamente o aspecto multidimensional de você. Este enquadramento da consciência pura está sendo estendido para o núcleo magnético do seu planeta, influindo para a atmosfera energética multidimensional, circundando a Terra. Nós comparamos este fluxo a um útero energético, que está apoiando você no processo de transmutação do nascimento dentro das suas células físicas, simultaneamente a uma mudança rápida e elétrica em todo o seu corpo energético. Vocês estão sendo mantidos nesse espaço, enquanto vocês se movem através desse poderoso nascimento transicional. A qualidade dessa energia transmitida da estrutura está prestes a entrar em outra fase. Em meados de abril, essas transições conterão uma frequência de ressonância mais elevada da luz de Deus. Essas vibrações serão transmitidas diretamente para o núcleo magnético do planeta, deslocando a rotação magnética. Esta luz energética continuará a crescer continuamente, criando uma série de ondas de luz crescendo. Isso criará um movimento contínuo de luz, projetado para deslocar mais profundamente dentro do aspecto sagrado de sua luz divina, expandindo cada vez mais para um estado mais elevado de consciência. Este fluxo é projetado para atuar como uma rede energética que se move pelo planeta. Traz comunhão àqueles de vocês que estão ativamente envolvidos em seus corações, trazendo acesso a uma série de portas multidimensionais, para uma perspectiva mais elevada da verdade e do amor. Saiba que essa frequência do amor pode mudar o equilíbrio dentro do planeta. A essência do amor pode ser obtida através dos corações das pessoas, estejam elas conscientes disso ou não. O poder do amor pode transformar e curar. O amor é o verdadeiro curador que sempre reina supremo em todos os momentos. Ninguém é maior que o amor. Há muito para você celebrar neste momento. Essa celebração é sobre você e seu lugar sagrado único que você tem sobre a Terra. Aqueles de vocês que estão ativamente engajados com a frequência da verdade, em suas vidas, começarão a testemunhar uma profunda mudança no nascimento da luz, dentro dessa estrutura multidimensional na Terra. Essa frequência irá revelar e ancorar você ainda mais em seu lugar. Como indivíduo, você está apoiando esses preparativos para se tornarem manifestos. Cada um de vocês detém a plataforma dessa estrutura, dentro da frequência de assinatura única multidimensional do seu coração. Um aspecto essencial da sua frequência única de assinatura da essência da luz de Deus é o amor. O processo do seu amor sempre foi um ingrediente ativo dentro de você, esteja você ciente disso ou não. A roda está girando. Para reativar essa força do amor incondicional dentro do seu coração, você sempre foi um aspecto da roda multidimensional que gira dentro do universo. E agora, seu raio dentro da roda vai se tornar iluminado. Aproveite esse tempo para trazer a sua consciência através do seu coração e então abrir a sua consciência para fora. Solte enquanto você respira em um espaço mais elevado e aberto do seu coração. Esta abertura está lá, esperando como uma porta e aguarda sua reconexão consciente para este reino da sua luz. Esteja dentro do seu coração e deixe ir. Deixando ir com a respiração consciente, você alcança fora e dentro no mesmo momento. Você pode se mover em direção aos elementos sagrados do lar que existem dentro do seu coração. Este é o momento de utilizar o seu vasto potencial multidimensional que sempre coexistiu com o seu eu humano. Seu coração está naturalmente ligado à estrutura. Você só precisa conscientemente escolher e se alinhar dentro de seu coração e então conscientemente abrir a sua consciência dentro da estrutura. As energias foram postas em prática para você expandir uma consciência energética dentro da vastidão da consciência coletiva de Deus que constitui elementos desse enquadramento. Nós vamos testemunhar você enquanto você escolhe dar o próximo passo. Nós sempre continuamos a desempenhar o nosso papel pois esta é a nossa missão. Ancorar a estabilidade dentro do espaço sagrado que existe para você se realinhar. Este espaço é ilimitado, mantido pelo poder de Deus, dentro da comunhão coletiva plena de luz que sempre existiu em todo este universo residente. Este passo traz uma mudança monumental dentro de você. Isso é auto-empoderamento porque você coloca em movimento a realização do seu próprio processo de auto-realização para esta vida. Isso é para você continuar a ter a experiência humana para simultaneamente e conscientemente despertar para o seu eu superior. Parte da sua profecia auto-realizada é mudar a maneira como você se relaciona com a sua parte humana para que seu relacionamento possa aprofundar-se dentro de você. O alvo é ser capaz de se manter com amor, paciência e compaixão dentro da sua imperfeição humana. Mudem de uma ação de auto-julgamento que cria uma separação interna e mova-se para um lugar de auto-aceitação para todos os seus aparentes erros. A auto-aceitação é a expressão completa do amor próprio. Quando você termina a separação, você acaba com o sofrimento interno do ego humano. Quando você termina a separação interna, o processo de iluminação pode acelerar através do realinhamento com a verdade, por adquirir a reconexão para o amor do seu eu superior. Você se abre e permite a possibilidade de auto-aceitação das suas imperfeições que existem dentro do seu aspecto humano. Você tem a experiência direta de ser perfeitamente imperfeito e pode celebrar a si mesmo como um ser humano. E este é o aspecto de sua missão dentro da sua experiência humana que você veio aqui para jogar. O drama do seu plano da Terra continuará acelerando em muitos níveis. O importante para você começar a realizar agora é simplesmente testemunhar a ilusão do medo que é perpetuado pela mente do ego. Durante esse processo, a peça essencial que você precisa lembrar é que a ilusão é forte e a verdade é ainda mais forte. Você só pode se alinhar com a verdade construindo um caminho para o seu coração. Cada momento que você passa dentro do seu coração é cumulativo para a sua estabilização dentro da vastidão da clareza e da verdade. Concentre-se no seu objetivo de uma conexão com o coração passo a passo, um momento de cada vez sabendo que dentro de cada momento tudo será revelado a você no momento seguinte. Toda magia está dentro do seu coração no momento. Este não é um tempo de saber nada ou mesmo de entender o que está por vir. A mente do ego é obcecada em sua necessidade de entender e conhecer. Este é um tempo para as revelações serem descobertas no exato momento em que você está realmente experimentando algo. Permita que a sua consciência se ajuste a esse fórum de mudança. De não tentar descobrir o que está por vir e apenas estar com o que está bem diante de você. Quando você está presente no momento, tudo pode mudar ao seu redor porque está alinhado ao momento. Você está alinhado com a magia que existe em cada momento. Quando você tenta descobrir o que vai acontecer ou o que você precisa fazer para encontrar uma solução, você se separa e desiste de estar presente no momento. Você se move com a mente do ego e se afasta da magia dentro do seu coração. Continue respirando e deixando ir dentro do seu coração e permita que você seja guiado pelo seu coração. Mova-se cada vez mais fundo neste vasto espaço. O deixar ir com a respiração alinha você mais profundamente em direção à verdade. Simplesmente seja testemunha do drama enquanto você está conectado ao seu coração. No entanto, não reaja à ilusão do drama. Fique no seu coração. Construa sua ponte no seu coração. Desenvolva essa conexão um momento de cada vez. Construa sua ponte para a verdade. Alinhe-se à sua luz de Deus dentro do seu coração. Respire-se-ja. A cada respiração consciente, você reivindica a sua herança sagrada no caminho para o vasto espaço sagrado que contém o amor do seu ser. Oferecemos a você a dádiva de uma frequência sonora sagrada que o ajudará a construir sua conexão de coração a cada momento. Aem, ta, aem Pronuncia-se Em, i, ta, aem Acelerará sua conexão com seu coração. Use esse som somente quando puder estar totalmente comprometido com o momento em seu coração Lembre-se de viver um momento de cada vez Dê a si mesmo momentos de vida dentro do seu coração Para fortalecer o seu espírito e lembrar e alinhar-se com a verdade Bênçãos, os pleidianos Desejo muito amor, muita luz e muita paz A todos os seres que habitam na Terra Gratidão por transmitir essa mensagem Gratidão por assistirem a esse vídeo Gratidão, gratidão, gratidão Gratidão, gratidão Gratidão, gratidão